Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje pessoal eu vou mostrar para vocês o resultado dos filhotes do casal do Projeto Arco-Iris, beleza? Esse aqui é o primeiro filhotes que eu vou mostrar para vocês, o mais novo, né? Está vendo aí o resultado? Saiu um azul celeste, creio de ver que saiu um azul celeste, FA, né? E opa lenta, não vê arco-íris porque não tem asas claras. Mas meu objetivo era esse. Depois desses filhotes vou me aprofundar mais no projeto. Então esse é o primeiro filhote, beleza? Acompanha aí. Pessoal, esse aqui é o segundo, ó. Esse aí é o segundo. E veio também um azul celeste, opa lenta, FA, e não vê asas claras. Então, o mais, estou satisfeito, né? Porque já veio os resultados. E através desse resultado eu posso fazer um novo projeto. Pessoal, o outro é esse aqui, ó. O outro é esse aqui, ó. Um azul celeste também, opa lenta e asas claras, beleza? Esse não é FFA, não saiu, né? Uma face amarela, mas está valendo. Só o outro, esse aqui, ó. Pessoal, esse aqui é o mais velho, né? De violeta, opa lenta e asas claras. Não é FFA também, né? E camovei arcoeiras ainda, pessoal. Mas meus planos era esse, tirar alguns filhotes e através desses filhotes fazer um novo projeto. Pessoal, tá aí o resultado dos quatro filhotes, né? Então vamos aguardar pra ver o que é que vai ser, né? Em relação ao sexo. E pra, através desses filhotes, a gente criar um novo projeto de arco-íris, beleza? Então o vídeo de hoje foi esse. Eu sou atualizando os filhotes. E de você que não for inscrito, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe. E até o próximo vídeo, falou? Pessoal, ainda falando de filhotes, estou com esse filhotinho aqui, ó. Que as fêmeas começaram a bater nele, né? Porque eu tirei os ninhos, todos os ninhos. O pai não estava tratando, que eu separei cinco fêmeas que eu tirei do viveiro, porque elas estavam doidas por um ninho. E ficou ele e outro filhote no ninho. O pai só está tratando o outro filhote. Olha como é que ele está todo machucado. Eu tirei as fêmeas, né? Que estavam procurando o ninho. São cinco fêmeas, eu tirei todas do viveiro. E estou com ele. Comecei a tratar ele na papinha. E acompanha, acompanha para a gente ver como vai ser o desenrolar. Vai ver o que é que vai dar, né? Espero que dê tudo certo. Então, comecei a tratar ele longe na papinha, que eu percebi que o pai não estava tratando dele. Beleza? Então, aqui vai ser um, provavelmente um AR, né? Então, está aí, ó. E de acordo com o desenvolvimento dele, eu vou atualizando a vocês. Beleza? Beleza? O vídeo foi esse e até o próximo vídeo.